Yulia Timotchenko foi transferida do Centro de Detenção Provisória em Kiev para uma penitenciária no leste da Ucrânia. Este é um sinal de que a antiga Primeira-Ministra vai mesmo cumprir a pena de sete anos de prisão a que foi condenada por abuso de poder, apesar da pressão da União Europeia. Alguns apoiantes da Soprano da Revolução Laranja concentraram-se esta manhã diante da prisão de Kiev onde estava detida. Acordaram Yulia durante a noite, inesperadamente e sem explicações, e de manhã meteram-na de maca numa carrinha prisional e enviaram-na na direção de Kharkiv, explicou um dirigente do partido da ex-Primeira-Ministra. Timotchenko acusa o presidente Vitorianukovic de lhe mover um processo político. Na semana passada, a ex-Primeira-Ministra perdeu o recurso e hoje foi enviada para uma penitenciária feminina a duas centenas de quilómetros de Kiev, junto à fronteira com a Rússia.